Eu não sou profeta nem tampouco visionário Mas o diário desse mundo tá na cara Um viajante na boleia do destino Eu sou mais um fio da tesoura e da navalha Levando a vida, tiro o verso da cartola Chora a viola nesse mundo sem amor Desigualdade rima com hipocrisia Não tem décima poesia que console o contador A natureza na fumaça se mistura Morre a criatura e o planeta sente a dor O desespero no olhar de uma criança A humanidade fecha os olhos pra não...